A Eguina é o long porra, chacara recando, só toca as top, segura caralho Ela quer transar, ela quer fudir, ela quer transar, ela quer fudir Vem pra chacara recando, só pros bandido comer Ela quer transar, ela quer fudir, ela quer transar, ela quer fudir Vem pra chacara recando, só pros bandido comer Fode, fode, soca, soca, bota, bota na menina Tomou bala, deu tesão, vem rebolando a periquita Fode, fode, soca, soca, bota, bota na menina Tomou bala, deu tesão, vem rebolando a periquita A Eguina, A Eguina, A Eguina, A Eguina Ela veio pro recanto só pra dar a periquita A Eguina, A Eguina, A Eguina, A Eguina Ela veio pro recanto só pra dar a periquita Ela veio pro recanto só pra dar a periquita A Eguina, A Eguina, A Eguina é o long porra Ela quer transar, ela quer fudir, ela quer transar, ela quer fudir Vem pra chacara recanto só pros bandido comer Ela quer transar, ela quer fudir, ela quer transar, ela quer fudir Vem pra chacara recanto só pros bandido comer Fode, fode, soca, soca, bota, bota na menina Tomou bala, deu tesão, vem rebolando a periquita Fode, fode, soca, soca, bota, bota na menina Tomou bala, deu tesão, vem rebolando a periquita Aeguina, 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 aeguina Ela veio pro recanto só pra dar a periquita Aeguina, aeguina, aeguina Ela veio pro recanto só pra dar a periquita Aeguina